Abertura Abertura Amor Mauro, auxiliar do Corinthians Descendo mesmo Algumas não, na verdade, assinando uma camisa, porque eles têm uma prensa com alguns tunelos passando aqui, então, ó. Boa noite. Aqui, alguns tunelos passando aqui. Que é isso. Ó o mar aí, lindíssima nesse frio aí. Já esquenta só de pensar. Então, vamos ver, ó, preparar o site logístico. O Corinthians passando aqui também, mesmo, a camisa técnica. Já já vai socorrer. Tá vendo o soldado e alguns jogadores já começam a passar. Ó o Rian, é aquele tipo de paciente simpático. Seguido por Mateus Bidu. Rian, aí João aí, que tá falando aqui também, ó. Vamos ali atrás. Mateuzinho, oi? É, Mateuzinho passando também. Está bem junto, aqui. Estatizando aí que o Yuri Roberto já está tirando umas fotos aqui, então. Então, o Zagueiro Gustavo Henrique passou. O Fabinho Soldado está passando aqui também. Agora, dando aqui, tchauzinho bem discreto. Breno Bidon. Bidon, Bidon. Breno Bidon passando aqui também, mas o jogador que vai vir autografar, né. O Yuri Roberto está tirando as esquerda, tirando umas fotos ali, ó. Só os meus conhecimentos. Felipe Longo. O Pedro Henrique, o Pedro Henrique, o Pedro Henrique passou também. O Thales Mágico. O Thales Mágico. Tudo certo aí, né Thales? Aí, ó. Já está tudo aí, aqui. Está tudo certo. O Thales Magno. Hugo Souza. René. Yuri Albence. Charles. Roberto Henrique. Yuri, Yuri. O Thales Mágico. E agora, também, ó. E ele dando aquele autógrafo, aí, também, para o torcedor, Marcelo Toneri, ó. Fagner, é o que está a relação do Fagner Mágico também. Vamos lá, vamos lá, bota. Vamos lá. Vamos lá. Beato. Hector Hernandes, hein. Primeiras imagens. Hector Hernandes passando por aqui, seguindo por Ferenc todos. Destacos aí para Hector Hernandes, então. E outro destaque, Romero, passando aqui, e José Martínez, então, passando aqui, o professor chamou, ele tá de fone também, acho que não tá, também não tá bom, né? Vamos ver a mesma dinâmica aqui, o desembarque, passou, um fone de ouvido, José Martínez e Héctor, eu não sei se você sabe, o cara de pé, então, as primeiras minagens, né, ele, 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 ele. Rodrigo Galo, Rodrigo Galo, você matou a classe aí também, cara, a chance dele não parar pra esse torcedor, é, bem decepcionado. A gente vai precisar ver aí, pra simplesmente aumentar a sua pontuação pertinho com vocês. Rodrigo, já... ...a senhora doutora... ...a roda... ...especialmente na roda... ...ja... ...já... ...vácil pra componder essa... Então agora a gente tá vendo aí já... ...possicionando, né? ...eu tô comendo... ...é... ...aí, ó... Semelhos...